Eu sei que minha franche da saturação, mas estou cansado de chorar O Espírito Santo vem me consolar, esta presença pra me alegrar O sonho de Deus não maior nem excuse-me É o residencial que não pode imaginar Morteza, meu filho, ouvinte, vou sobrar Nas minhas promessas vou te acreditar Sonhos de Deus são maiores